Aí quem fly drone Brasil, gente eu voltei aqui e esse foi aquele tal que fugiu de mim A gente conhece ele como tarântula né, tem essa cara assim realmente parece uma tarântula Eu tirei essa proteção aqui das hélices, cortei aqui embaixo, deixei só a proteçãozinha aqui das luzes Fica até mais bonitinho de você ver de longe, mas eu não gosto dessa proteção aqui, ela me atrapalha Sei lá, é gosto O tarântula era da, tinha uma outra fábrica com um nome esquisito, eu até tenho aqui o manual do antigo Y-I-Z-H-A-N Que nome feio, bom, tudo bem Aí eles mudaram, eu acho que é a fábrica, porque agora é essa aqui né, como os gringos falam Aí drone, ele continua sendo tarântula, só que eles adicionaram nele o barômetro Para manter a altitude e alterar algumas configurações Ele veio com essa nota aqui em cima, importante por uma questão da correção da função de voo Porque ele disse, se o quadricóptero não subir reto, ele precisa ser ajustado Então, ele manda você colocar a velocidade dele na mais alta E manter os dois stickers, os dois joysticks para baixo e para a esquerda Até as luzes piscarem Então o processo é, você escolhe a velocidade de 100% dele, a mais alta Abaixa os joysticks para baixo e para a esquerda E espera ele piscar E aí depois faz o teste, vê se ele sobe, se ele começar a subir e sair para o lado muito pouquinho Você tem os quatro trims para ajustar ele Vamos olhar rapidamente aqui no manual O manual fala bem dos trims Você tem, quando ele roda Que ele está fazendo assim, que é esse daqui de baixo Você tem o outro de cima Aceleration Ok, quando ele está subindo sozinho Depois você tem esse aqui Que é o do lado direito O que está do lado esquerdo do joystick direito Desculpa a explicação gente, mas é isso mesmo Ele está do lado esquerdo do joystick da direita Ele é o que controla o movimento para frente ou para trás Se ele estiver indo para frente, você puxa ele para trás Se ele estiver indo para trás, você leva ele para frente Mas isso é quando é muito pouquinho O de baixo aqui, é a direção Uau É quando ele está deslizando, né Que ele faz esse movimento assim Então se ele estiver indo para um lado, você vai para o outro Então está bem simples, né Se ele estiver subindo e descendo, é esse Se ele estiver rodando, é esse Se ele estiver deslizando, é esse Se ele estiver indo para frente e para trás Pronto Então, acelerador Subir e descer Para frente e para trás Deslizar para a direita e para a esquerda Rodar para a direita e para a esquerda O joystick deve ser calibrado Na velocidade mais alta E colocar aqui para baixo Quem controla a velocidade dele, né Você pode escolher no Cadê aqui o botão dele Está isso aqui A velocidade está aqui 100% Vamos calibrar ele Antes de eu subir com ele aqui Eu vou colocar uma bateria nele Eu sei que as baterias estão carregadas Eu quero mostrar uma coisa para vocês Estou mostrando isso praticamente em todos os vídeos Bateria tem que estar super carregada Essas são duas células Uma bateria de 1200mAh Com 30C de descarga Ela deve ter uma carga aqui Total 839, 413 e 426 Uma está bem mais carregada que a outra O ideal seria você ter 420 nas duas Então isso daí é um problema do carregador Ele está carregando uma célula mais do que a outra Às vezes a gente tem que ter um carregador Que possa balancear Ou seja, fazer um equilíbrio na carga das duas Para que elas fiquem as duas Com 4.2 Que daria um total de 8.4 E quando ela descer É até 7.6 Ou seja, 3,7 3,6 por célula Você aterriza ele Vamos colocar essa bateria aqui Ele tem o switch Para ligar e desligar Ele está no off Eu não boto parafuso aqui Porque é uma paciência Tem que ser jó Para poder Tira, põe parafuso Tira, põe parafuso Não sei porque eles fazem esse troço Eles acham que o cara Tem paciência de esperar A gente quer brincar, pô A gente é criança Bom, eu ainda sou Essas luzes começam a piscar Ele está em off Está piscando Significa que ele entendeu Que está com a bateria lá dentro Fechar aqui a bateria A caixinha dela aqui Nessa tampinha da bateria Está bem encaixado Tudo no lugar Esse aqui é outro problema Às vezes eu não encaixo esse troço direito E pula lá de cima Essa tampa Um problema também Ai, pai do céu Está no lugar Espero que a bateria não esteja muito inchada A bateria incha Que é outro problema Ela com uso Ela vai inchando E aí ela já não vai fechar mais aí dentro Que é outro problema Aí a gente tem que deixar ela Para o lado de fora Com um pedaço de velcro Que é o que eu prefiro fazer Às vezes com as baterias Que não estão Ok, fechou Vamos colocar ele aqui no nível Então as luzes estão piscando bem loucas Vamos ligar o controle Sincronizou Praticamente Então ele está estabilizando Tem uma outra coisa Que eles falaram Sobre calibrar ele Que quando você liga ele O joystick deve estar para baixo Você liga ele E ele calibra Vamos fazer esse teste aqui Você abaixa o joystick Liga ele Aí você sobe E desce Ele apita Ele calibrou Vamos ver a velocidade aqui Olha 60 100% O nível dele É uma coisa importante Para você calibrar Então eu trouxe esse nível aqui Para mostrar que no piso dele Está fora de nível Ele tem que levantar para cá Então eu trago ele um pouquinho para cá Ó A bolha está certa aqui Praticamente no nível Encosto Essas borrachinhas aqui em cima Tem que estar Eu estou até com a bateria solta aqui Para mim poder calibrar ele Depois eu fecho ela Então na verdade aqui ó Trazer ele um pouco mais aqui Esse piso não está muito Nivelado Então ó Está nivelado aqui Está nivelado Espero que vocês consigam ver a bolha Aqui né gente Essa Esse nível aqui ó Estou tocando as duas esponjas da hélice em cima E aqui também Uma e outra Está bem próximo do nível Então Quando o helicóptero está bem no nível Eles dizem aqui Velocidade Aqui ó 100% da velocidade Os dois joysticks vão abaixar E ele vai piscar Viu Piscou e parou Ele encontrou e se estabilizou Vamos fechar ele aqui Porque eu tive que Ele não me esperou Para Sincronizar Então eu tive que Colocar a bateria Colocar ele no piso E conectar ao Ao controle remoto Ao transmissor Para que ele pudesse ter a Caramba Essa bateria está ficando gorda Ê Gorda Ê Não está querendo encaixar nada Eu vou entrar aqui Pressionar Fechou Então agora Aqui ele está calibrado E eu calibrei ele Como eu falei para vocês Deixa eu apagar essa luz Calibrei ele aqui Quando ele estava A 100% Ele estava Vamos baixar ele para 40% Vamos ligar as hélices Todos os streams Coloquei todos os streams Aqui dele No centro Coloquei a velocidade Dele aqui A 100% E abaixei os dois Joysticks Para a esquerda Aí ele calibrou Vamos ver como é que ele sobe Agora Ele está pronto Para decolar Deixa eu tirar Esse nível Essa régua daqui Ligou Aí gente Estabilizou Aí está super estável Ele só está Com esse probleminha Aqui Porque tem um pouquinho De vento Mas olha Está super estável O tarântula Está funcionando Perfeito Vamos mudar O modo dele aqui Vamos colocar Ele no headless Eu não sei se ele está Obedecendo O headless Aqui Não Não está no headless Será luz Ele já está no modo headless Está vendo Que ele está rodando Ele está de frente Para mim E eu mando ele Ele é muito rápido Gente Olha E olha Aqui eu estou Em 40% Deixa eu tirar Do modo headless Subir a velocidade Para 60% Muito Muito Rápido Vou subir Até um pouquinho Mais essa câmera Aqui Ele vai muito Bem Está super Estabilizado Aqui Tem o tal Do retorno Eu não sei Como funcionaria Esse é retorno Vamos ver aqui Eu vou jogar ele para ali Eu vou ligar o retorno Vamos ver o retorno Aqui O que seria isso Aqui A tecla de retorno Ao home Apertei o retorno E ele Começou a aterrissar Não é aterrissar Cara É voltar Vamos ver de novo Retorno Retorno Ele aterrissar Vamos descer ele aqui Vamos ver se ele marca Aqui o ponto Apertei errado Ok Vamos apertar o modo Headless Velocidade em 100% Decola Deixa ele ir embora Que troço rápido Gente Olha lá Está no modo Headless Está vendo Não tem problema Nenhum de orientação Ele pode Olha lá Do jeito que está lá Headless Está rodando Que nem uma barata Tonta Vamos ver o modo Vamos ver o retorno O que ele faz Ele é só aterrissa Olha lá Está baixando Volta para cá Rapaz Ele não está voltando Para mim Ele está aterrissando Deve ter feito isso Por algum motivo Deixa eu tirar o modo Headless Está funcionando direitinho Gente Está super estável Está ventando agora O vento está até mais forte Ele é muito rápido Essa é uma vantagem Desse Desse tarântula Vamos botar ele no chão Vou mostrar de novo Para vocês Aqui no piso A calibragem dele Parou as hélices Vamos recalibrar ele Ok pessoal Aqui Vou botar aqui Ele tem as luzes Azuis em cima dele Daqui eu acho que dá Para ver Eu estou vendo Pelo menos elas piscar Tenho certeza Que a velocidade Está em 100% Abaixa Tenho certeza Faz Uma verificação Nos trims Que estejam no centro Está no centro No centro No centro Está no centro E abaixa os dois Aqui A luz lá em cima Piscou Parou de piscar Ele está calibrado Liga ele E sobe ele um pouquinho Só e vê Aí Isso daqui É só um pouquinho Do vento Gente Mas olha Aqui olha O controle Eu estou praticamente Não estou tentando Fazer muito Deixa eu abaixar ele Para 40% Que é mais fácil Controlar Está vendo Mas o controle E calibrar O viroscópio dele É com Com ele Com 100% Da velocidade E abaixar Para a esquerda Os dois joysticks 100% Da velocidade É a velocidade Que tem esse bicho Gente Que coisa Vamos fazer um flip Com ele Vamos ver o flip Dele aqui Ele faz flip Olha lá Que beleza Fazer uma cambalhota Para trás Virar ele de lado Para trás Trazer ele de volta Aqui para perto Para vocês verem O flip dele aqui Vamos fazer um flip Para frente Está direitinho Para um lado Para o outro Para frente Agora vai Vamos fazer um flip Para trás Aqui Bem divertido Para trás A cambalhota Para trás Garoto Que beleza Muito rápido Perfeito Não tem nada Esse Esse Hudson Está perfeito Aqui Falei Hudson Tarantula Estou com o Hudson Na cabeça Está muito bom E divertido E com a camerazinha Pequenininha Que é a original Dele Ele pode ir bem É claro Que Eu não confio Muito Nas distâncias Dele Mas olha Gente A essa altura Está bom Você faz uma filmagem Ali de cima 15, 20 metros De altitude Dá para ver Muita coisa Com a câmera Você não precisa Ir embora Com ele Para fazer uma Filmagem Uma coisa aérea Bacana Ele funciona E a bateria E a bateria Já está piscando Olha lá Falei Ela caiu A bateria Está piscando Bum Gente Parece profecia Vamos jogar Na loteria E olha Adivinha o que caiu Quando bateu no chão Essa porcaria Dessa tampa Eu prefiro botar Um velcro Né gente Olha lá Sempre A sorte é que foi aqui Então gente Cronometrar o tempo A bateria acabou Ele cai Aí Literalmente A bateria foi cuspida Fora dele Tudo bem Não aconteceu nada Grama Tudo legal Protegido Mas evitar Esse problema De perder A bateria dele Vamos ver Agora A bateria não deve Estar dando A medida correta Mas eu Quero mostrar Para vocês Com quanto Foi que Essa bateria Literalmente Apagou Ou seja Ela está quente Está mostrando Que Chegou ao limite E eu quero medir A voltagem Com que ela Jogou ele no chão Onde é que está O meu medidor Aqui Então a bateria Acabou de apagar Vamos ver Como é que ficou Por célula Aqui Gente Deixa eu até Abaixar isso aqui 7.55 3.80 7.55 7.76 Então um lado Abaixou de 7.6 Ele literalmente Despencou Eu vou ter que Balancear essa bateria Senão eu vou perder ela Senão ela não vai aguentar Eu tenho mais baterias Dele aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Eu acho que eu estou Com uma inclusive Que é a original Dele Não Essa é de outro Mas também é 1200 E tem o mesmo Soquete A mesma coisa Só que ela é mais gorda Ainda do que ele Não cabe lá dentro Essa daqui É muito pequena É uma de 700 Ele praticamente Vai subir e descer É dois minutinhos De voo Para descarregar Essa bateria Porque ela não vai aguentar Essa bateria é menor Aqui está 7.6 7 3.7 3.6 Não pode voar Está descarregada Essa outra daqui É muito gorda É de outro Vamos ver Eu tenho a bateria dele aqui Que eu lembro Que eu trouxe Está aqui YZ Que é Aquele nome esquisito É Teoricamente É original 3.34 4.13 E 4.21 Está carregado Mas com o mesmo problema Desbalanceado Então vamos recarregar Vamos resincronizar ele Rapidamente aqui Eu lembro que eu tive que Rápido fazer isso Porque ele não está conectando Ao meu controle Então eu conecto A bateria Rapidamente E ponho ele no chão Ele liga as luzes Feito um louco E dá tempo dele É, ele funcionou Então eu já sei Que ele sincronizou Coloco ele de volta Rapidamente No lugar Essa bateria Está mais magrinha Fechou fácil Vamos botar ali No chão Gente Então falando Rapidamente Eu acho que agora Vai funcionar bem Aqui Para vocês entenderem O processo De calibrar ele Então ele está ali No chão Na sombra Espero que vocês Possam estar vendo bem O controle Os streams Centralizado 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 Deixa eu apagar Essa luz aqui Se não Se eu apagar Não vejo ela ali em cima Ela fica bem em cima Da cabeça dele Então Eu quero que vocês Vejam aqui Velocidade Olha Está em 60 100% Da velocidade Abaixa os dois Controles A luz ali Pisca Depois que essa luz Piscou Ele está Teoricamente Calibrado Você liga as hélices De cola Tem um pouco De vento Aqui Está vendo As árvores Mexendo Mas Está estabilizado Ele não está Ruim Está bem Estabilizado Aqui O vento É que está Levando ele Então eu trago Ele um pouquinho Para cá Ou para lá Eu não estou No modo Headless Ele funciona Perfeitamente Um flip Para a direita Um flip Para a esquerda Voltar ele De lado Um flip Para trás Trazer ele Mais perto Para cá Fazer um flip Para frente Fiz para o lado Para frente E aí Volta ele de frente Para mim E olha Voa muito bem E está no modo De 100% Que é uma velocidade Impressionante Esse bicho E voa bem Né gente E ele é muito Muito ágil Né Esse tarantula Realmente Olha Eu vou falar uma coisa Se você quer Aprender a voar Com um drone Esse é o recomendado Porque ele vai te ajudar A aprender A controlar Eu estou com essa câmera Para baixo Que sacanagem Deixa eu trazer ele De volta aqui E fazer de novo Os flips Com essa outra câmera Aqui Que eu estou gostando Da estabilização dela Vamos lá gente Ó Um flip Para a direita Um flip Para a esquerda Virar ele de lado Aqui Trazer ele para perto Aqui ó Um flip para trás Um flip para frente E fiz para o lado Trazer ele de volta Aqui O vento está levando ele Um pouquinho Fazer um flip para frente Aqui Para vocês verem Aqui ó E pronto Ó Está perfeito É muito rápido Esse bicho Principalmente A 100% Da velocidade Né Como eu falei Se você quiser Aprender a voar Com ele Você vai aprender Realmente Ó É um bichão E é claro Você com o tempo Descobre Como Como está Dirigindo ele Né Qual é a orientação Dele Perfeito Tarântula Que mudou De fábrica Agora Eu acho que essa Y H Z Ram Sei lá Z Ram Y I Z Ram Sei lá Como é que fala isso Não é mais a dona É a E drone E que botou nele O barômetro Aqui ó Aí você fica aqui ó Só no controle Você sabe mais ou menos Onde é que ele está Aqui ó Ele para Você deixa ele Você só tem que controlar Ele para o vento Não levar Mais nada E ele fica perfeitinho Funcionando Olha lá Vem para o lado Vou para frente Vou controlando ele Aqui no O barômetro Vai mantendo A altitude dele Vocês podem ver Só estou no controle Dele aqui ó Mais nada Só mantendo ele Na altitude O vento é que leva ele Deixa eu virar ele de frente Para mim Vocês vão ver O vento continua indo Para a mesma coisa Para a frente Mas o vento Continua levando ele para lá É o vento Está de costa Está indo para lá Deixa eu rodar Ele ao contrário Trazer ele para trás Está a mesma coisa Continua indo para lá Que é a direção do vento É muito divertido ele E muito rápido As luzes ainda Não estão piscando São sete Oito minutos de voo Né Funciona bem Um flipzinho Para frente Um flipzinho Para o lado Um flipzinho Para o outro Flipzinho Para trás É muito divertido E rápido Né gente É uma brincadeirinha Né E aquilo que eu falei Com vocês Prestar atenção Nas luzes E no tempo Para você não perder Ele né Olha lá As luzes já começaram A piscar Se eu não me engano Ou não É que tem muita luz Do sol Aqui hoje Não dá para ver Direito Mas se as luzes Começam a piscar Ele vai cair Ele não aterriza Ele não tem segurança Não tem nada Mas olha Vou falar uma coisa Ele aguenta um bocado Viu É um dronezinho Maneiro De brincar E esse aqui Não está com problema O outro Veio realmente Com um defeito E caiu Eu acho que a luz Deu uma piscada Agora Não tenho certeza Não Não piscou Ainda não E eu estou Forçando Essas baterias Que eu estou Só Só na velocidade Com ele Ok pessoal Fica aqui então O nosso pequeno review De como calibrar O nosso As baterias A luz Deu uma piscadinha Aqui agora Ou foi impressão minha Ainda não Ou ela Quando chega Começa a chegar Próximo ao limite Ela deve dar Uma piscada E parar É porque eu estou Forçando Eu não vejo Ok Eu vou tentar Fazer lá Na garagem De casa Uma calibragem Melhor No finalzinho Do vídeo Aqui Tá gente É a luz Ainda não Piscou Essa bateria Está aguentando Um bocado Uau Que legal Está aguentando Muito E esse é o modo Orientado E esse é o modo orientado Né gente Quer dizer Eu tenho que ter controle Tem que saber Onde está a frente dele Para ficar fazendo Essas piruetas Maluca Aqui Né Há 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 tá bom, Tarantula bem divertido, que legal é o Tarantula ok, pessoal falou, gente, fica aqui então o nosso pequeno review de como calibrar e fazer umas brincadeiras com ele até a próxima, gente ok I Can Fly Drone Brasil Tarantula, da I Drone ou I Drone, como queiram chamar a gente se vê aí na próxima, então valeu, gente, fica aqui o review, então até a próxima